Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vou deixar minha tia dirigir esse bebezinho aqui, ó. É uma boa ideia? Não sei, talvez. Vamos ver. Minha tia já dirigiu bastante coisa da hora até, minha tia gosta de carro, ela é mais, acho que ela é a das... Eu só tenho tia, né, mulher. Eu não tenho nenhum tio homem, tipo, de sangue, assim, tá ligado? Que seja filho dos meus avós. Tanto par de pai quanto par de mãe. E ela é a tia mais, que mais curte carro, que mais é a tia mais rachadora hoje em dia. Eu acho que vai ser divertido levar ela pra dar um rolezão na M2. Vamos ver o que ela vai falar do carro, vamos ver se ela vai gostar, se não vai, o que ela vai achar, vamos ver como é que vai ser as reações dela acelerando. E depois, no final, eu levo ela pra dar um rolê, vou deixar ela dirigir e depois eu acelero pra gente ver a diferença. Então se inscrevam aí no canal, turma de vídeo novo, são três vezes por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários project cars diferentes. Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força e bora lá dar um rolezão. Descite todos os seus vídeos, o dia inteiro. Perde o botão, liga o carro. Pelo amor de Deus, tô cozinhando. A gente só acertou. Ai, santo de Deus. Você trocou o escapamento dele ou é ou não? É o normal dele. É tudo que dá, tia. Mas esse barulho é o mesmo? É. É que ele liga assim, daqui a pouco ele para. Olha lá. Mas como é que é? É pra cá e pra frente. Isso. Cuidado com as rodas na guia. Isso aqui não vai, tem que acelerar? Vai, tem que dar um toquinho só. Dá só um toquinho, ele anda sozinho. Aí tira o pé, tira o pé do acelerador. Pera o freio. Aí... Agora... Só não esterça tudo, porque senão a roda vai pegar na guia. Esterça só um pouquinho pra sair. Isso. Só? É, esterça um pouquinho e sai de boa. Vai, vai, vai. Dá um toquinho de novo. Dá só um toquinho e vai no freio. Não, mas pera aí. Deixa eu abaixar um pouquinho, a direção tá muito alta pra mim. Pode mexer, é do lado esquerdo ali. Tem uma alavanquinha. Só isso? É, dá pra você empurrar ela pra frente se quiser. Aí, melhorou. Dá pra você mexer o banco mais pra cima também se quiser. O banco sobe. Não, tá bom. Essa aqui, tia, é a BMW mais rápida do Brasil. Sério? É. Ela... O motor dela é feito, a suspensão é feita, freio... Ah, você deixou nela inteira? Sim. É. Tipo assim, tem o valor desse carro, tem investido nesse carro aqui. Ah, eu achei que você tivesse comprado ela. Eu comprei ela sim, mas tipo assim, o cara montou e eu comprei. O Neto da Eurotune montou e eu comprei ela do jeito que ela tá hoje. Mas assim, ela é um 3.0, seis cilindros e biturbo, são duas turbinas. E aí, a original, ela vem com 410 cavalos de motor. Hoje, ela tem quase 900 de motor. Dá até medo de acelerar. É, com o controle ligado do jeito que ela tá aqui agora, ela não vai distracionar. Então é porque o controle segura. O que que segura? Ela tem controle de tração. Ah! Então ela tem controle de tração e estabilidade. Então, tipo, é igual a Ferrari. Ela não vai lixar, ela não vai sair de lado. É, porque você tira o pé, ela já vai brecando, né? Não, você pode ficar com o pé lacrado que ela segura. Passa mais devagar. Ah, isso. Ou pode passar bem devagarzinho nas lombadas. Putz, super macho. Relaxa. Ela pega o escape, parece. Não, pode mexer em tudo que ela tem memória. Eu só aperto o botão, depois ela volta pra onde tá. Inclusive do retrovisor. Que delícia! Uhul! E aí, o que você tá achando? E você vê que, tipo assim, parece um carro relativamente normal, né? Andando de boa. É um carro que você vê que... Não é um carro que aparenta ter mil cavalos, assim, andando nele de boa. Não. Assim, devagarzinho, não. Parece... Você tinha uma 320 antes, não tinha? Você andava 320, não andava? 380. 328. 328. Isso. Não, é o mesmo motor. Não é muito diferente, né? Andando de boa assim, não é muito diferente. Não, ela é... Essa aqui é a mais dura. As BMW... É, é mais dura. Ela é mais dura. É. As BMWs são muito cavalos, né? Nossa. É, tá chovendo. Nossa, o rolê. Pode o quê? Não, tá chovendo, ela não vai andar. Ela vai... Ela é... Ela não anda na... Tipo... Não dá pra... Você vai ver que não desenvolve. Cadê o cartãozinho? Você pode passar por aqui, passa por aqui. É pela... Você tem a cara ou não? Não, não. Então vai por aqui, então. Não, eu tô sem cartão também. Não, mas eu só tenho a cara, só. Pede pra ele abrir. Ai, cadê o negócio aqui? Eu tô sem o cartãozinho, senhor Nobri, pra mim? É da N19. Da N19. É. Eu esqueci. Ele só tem o Face também? Obrigada. Na chuva, ela não tem muita, assim, estabilidade? É, tipo assim, porque no seco ela frita até 160 por hora. E aí na chuva, então, imagina, né? Tipo assim, não tem muito... Ela não tem muita atração. Aí é meio complicado de andar com ela na chuva, do jeito que tá aqui agora. Se quiser pegar a estrada ali... Aonde ali? Não, pra qualquer lugar. Pra lá a estrada, né? Eu ia pegar ali atrás do... Do dam ali? É, só tem um pedacinho ali também, né? É, então, ali é muito curtinho. É. Esse carro aqui, ele... Esse carro aqui, ele... A sede dele tá com um belzinho. Uia! Ela fica louca, assim. Normal. Você vai dar sede de novo, ela vai parar. A lanterna da traseira tá com uma montada. Oh! Mas é barulhento, né, Luca? Do Capscap? É, por causa de tudo. Porque, tipo assim, pro carro ter a potência que tem, ele precisa ter fluxo no escapamento. Então, o escape tem que ser livre, entendeu? Se o escape tivesse muita restrição, o carro não ia... Não consegue se envolver. Freia bem na lombada. Passando. Passa igual... Igual o Tia. Igual o Tia, né? Igual o Tia. Passa igual o Tia na lombada. É, tipo assim, esse carro aqui, o câmbio dele tem embreagem trocada, uma embreagem preparada. Então, tipo assim, quando você tiver, pô, passou na lombada, você dá só um toquezinho no acelerador e deixa o carro andar sozinho. Aí depois você acelera, ó. Dá só um toquezinho. Mesmo assim, eu sou rápido. É, dá só um toquezinho aí. Ele anda sozinho. Aí agora você acelera. Pode acelerar. Ah, quando for passar na lombada. Não, depois que passou. Passa na lombada com o pé no freio, bem devagarzinho. Mas depois que passou na lombada, pro carro andar, pro carro continuar desenvolvendo, você dá um toquezinho no acelerador, que aí o carro sai sozinho. É porque eu sinto que ele breca, né? Ele breca porque... Não, ele reduz assim, ele segura o carro. Ele fica preso. É porque ele desengata. Entendeu? Ele desengata. Aí ele... Agora não vai raspar. Esse aqui é bem baixinho. Aí dá um toque no acelerador, aí tira o pé. Agora é bem progressivo, ó. Viu? Não deu cabeçada. Pode acelerar. Ah, não. Quando você vê que ele... Você sentiu que ele acelerou, você acelera junto, entendeu? Entendi. Aí ele vai de boa. Tem que aprender... Esse aqui tem que aprender dirigindo, né? É, é. Ele é bem diferente. É diferente, é diferente. Olha lá. Dá o tranquinho. Aham. Mas ele dá esse tranquinho por causa da potência dele, né? Por causa da embreagem. É porque, tipo assim, pra aguentar a potência, precisa de uma embreagem mais parruda. Onde é assim, tá? Ele tá aceso já. Tá aceso? Tá. Nossa, gente. Vai acabar com a estrada, né? Não, tá muita chuva. Não, vamos falar de dar uma voltinha, né? Ele enviou o nosso rolê. Será que pra lá não tá seco? Vamos tentar. Vamos dar uma voltinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, o carro, tipo assim, não... Com tudo ligado, você pode ficar tranquilo que o carro é bem na mão. Na chuva que tá aqui, dá pra andar 140 por hora de boa, que ele não patina, não faz nada. É bem de boa. 140? É. Esse pneu dele aqui tem bastante aderência, mesmo na chuva, o pneu é muito bom pra chuva. Você não acelerou a Ferrari, né? O seu avô quase que não deixou dirigir a Ferrari. Ele é muito feminista, né? É o melhor que eu. Melhor. Baixista. E aí que eu vou fazer uma volta com ele, só que ele dirigindo. Eu falei assim, não quer, cabrinha, você dirigiu. Mas você entendeu? Tipo assim, ó, por exemplo, assim, nessa batida que você bateu o fundo da BMW, você teria batido a saia da Ferrari, entendeu? Porque a Ferrari é mais baixinha. Mais lua, despedida do condomínio. Não, mas se você sair na frente, por exemplo, aonde você bateu o escape do meu carro, você rebateu a saia da Ferrari, entendeu? Mas se eu não andar, eu nunca vou saber, né? Não, então, mas é que, se você pegar esse carro aqui, pegar o jeito dele, você consegue dirigir a Ferrari muito mais fácil, entendeu? Ah, tá. Tipo, tem que, esses carros muito, muito, são muito baixinhos, muito top, você tem que ir subindo de escadinha. Se você for direto nesse carro, você acaba com ele. Ah, a Ferrari é bem mais baixa dessa? É, vai lá. Principalmente, é, a traseira da Ferrari é mais baixa e o meio da Ferrari é mais baixa. A frente é a mesma coisa. Nossa, que chuva, meu. Lá pra frente, eu acho que vai estar melhor. É, vai estar no meu, mas não tem que ir em cima. É. Pega lá na frente, pega o retorno e vamos pra lá. É, que pior que eu tô. Toma, tem resto, ó. É, que pior que eu tô aqui, né? Não, pega aí, vamos pra lá, entendeu? Passa, passa o... Ah, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. É, mas vai passar lá por trás e pra aí vai pra lá. Isso, isso. Ah, já tá sumindo já a chuva já. E aí, que você mais curtiu do carro até agora? Ah, ele é super aconchegante o bando do carro, aquela da nação de gestos da gente. Ele infla mais, se quiser. É. É? A lateral dele infla, aí você consegue, você consegue te apertar mais. É, ele é bem confortável, ele é confortável. É. Aí, eu pego aqui, vamos pra lá. É porque pra lá tá aberto o tempo, ó. Por mais que não tá subindo. Nossa, mas aqui tá uma chuva da Peggy, hein? Que azar. Vagarto. Passar isso, tá? Algumas mulheres na moto, apertadas. Essa mãe de ver que eu tô assustada. Chega, tá escuro aqui. Tá chovendo, tá chovendo. É, pra lá tá... Pera que deixei de casa aberta. Deixou sua casa aberta? Puta, choveu tudo então. É a porta da área de Las Vegas. Será que o vento tá pra que lado? É, tá bem sujeito. O vento tá vindo pra cá, ó. Então, pra lá não vai tá chovendo não. De combustível aí do E85 não é muito legal, não. É meio chatinho de fazer. É, eu acho. É porque você tem que ficar conferindo e tal. É meio chatinho. Mas todo carro é assim ou porque esse aqui é mexido? Não, porque esse aqui é mexido. O original ele usa, se ele abastece com o pódio e já era. Mas aqui tem que pegar o que tá acelerando. Aí empurra esse jeta, hein? O que que é isso aí? O jeta e empurra esse jeta, hein? Acelera aí. É. Aí você chega lá em cima e tem um guarda. Não, não dá nada não. Então, ó, vou apertar aqui assim e isso. Pronto. Agora tá tudo no Sport, mas o controle de tração tá ligado. Então, segura o volante assim. É. Ah, é? É. Tem diferença? Lógico que tem. Você tem muito mais controle assim do que assim, né? Imagina você dirigindo assim, ó. Ou você dirigindo assim. Eu dirijo assim, é. Eu dirijo um pouquinho mais fechado. Eles estão abertos. Olha o barulho do... Tá ouvindo o barulho da turbina? É, dá óbvio. Tem um cheio também aqui na linha, óbvio. Empurra ele, vai. Vambora. Dá seta pra ele... Dá a farol pra ele sair e vai... Mete uma arca. Calma, meu que... Tá sequinho aqui agora. Óbvio. É, dá pra ouvir a turbininha. Deixa ele tirar, óbvio. É o pneu, pode ir. Não dá nada não. É o pneu pegando nada. Agora você tá usando zero nada de pressão, hein? Você lacra o pé aí, você vê o que é... O que é pressão. Dá a farol pro objeto sair. Ah, ele já viu. Lógico que ele já viu. Ele já viu faz horas já. Ele tá curtinho. Ai, pô, parece que o carro fica leve, né? Não, ele tem muito chão. Ah, tem. Tem muito chão. Nossa, parece que não tá instável. Não, peraí, deixa eu... Deixa eu colocar o seu volante pronto. Seu volante tá no confortável agora. Agora fica mais... Tá vendo o volante agora balançamento? Pode ir. Pode ir, pode acelerar. Mas um... Não, pode acelerar. Não, tô falando. Por que ele tá fazendo esse barulhinho? Não, isso aí é o pneu, ele dá uma pegadinha na borda. Porque o pneu é grande, mas não tem problema. Isso aí acontece mesmo. É normal. Pode acelerar. Vai, tipo, um jetta. É medinho, né? De empurrar o jetta. Ó, dá meio pedal pra você ver. Eu não me dei. Caramba, eu estou meio acostumado. Não, pode se acostumar. Vai com o carro, não tem todo o tempo do mundo. É, eu vejo que dá volta. Você pode gastar esse tanque inteiro aí, ó. Fica à vontade. É. Ele não vai durar muito mesmo. É, eu sei. Você viu que ele já baixou, né? Espero que na volta a gente consiga voltar. Não, tá louco. Lógico que volta. Esse tanque aí roda uns 750 km. A tia põe e tira o pé. Põe e tira o pé. Aí o cara estava entrando, né? Aham. Eu faço uma direção defensiva, né? O jetão é refeite. Só pra você ter uma ideia, ele não reduziu marcha nenhuma vez ainda. Ele está de sétima. Tipo, o carro está passeando. Ok, está passeando mesmo. A tia não é muito radical na direção. A gente tem que ser segurança. A gente não pode... Não, lógico. Tem que pegar o jeito do carro. Não dá pra brincar assim, não. Está certinho. Não é porque você está mexendo o volante. Mas você está mexendo o volante. Mas essa estrada aqui realmente tem muito banco. Você vê que ela tem muito... Ela dá uns pulinhos. Esse carro freia muito, tia. Então, tipo assim, você pode... Pode ficar tranquilo. Você pode confiar 100%. Esse carro freia muito. Eu estou acostumado com o meu crédito que ele não responde no braço. Tia, esse carro aqui tem 180 mil reais de freio. Então, assim, ele freia muito. Muito. E esse freio aqui, quanto mais quente, mais ele freia. E ele demora pra desenvolver, né? Um pouquinho. O carro? É. Afunda o pé. É que você está só três cantos, só. Ele está de sétima marcha, entendeu? Por isso que ele demora. Se você apertar mesmo, ele vai reduzir marcha. Aí sim o carro vai andar. Oi? E eu? Você pode chamar no freio, que tipo assim, esse carro, pra você ter uma ideia, ele chega a cantar pneu freando. Ele é tão forte que ele freia. Mas tem ABS, tudo bonitinho. Mas tipo assim, ele trava bruto mesmo na frenagem. Se você quiser até testar, tipo, frear forte, pra você testar, pode frear. Agora está de quinto, ó. Polícia. Ah, mas já passa esse jeito aí. Aqui não está nada, aqui, acho que não tem radar. Tem, tem. Tem um radar lá na frente do negócio, peraí, deixa eu te pegar e colocar agora. Aqui é quanto? Hã? Aqui é quanto? Ele veio atrás de mim. Deixa ele te passar, não. Se ele te passar, ele não vai deixar. Passou o radar, já pisou e vai para lá. É, tem aqui, ó. Uhul! Vou pisar tudo. Uhul! Olha o Jetta, olha o Jetta. Ela não está dando meio pé. O autobusinha já respeitou, já. Não parece estar 100km por hora? Parece, parece estar 100km por hora. É, super estável mesmo, é. Mas melhor seria se não tivesse nenhum... Uma estrada mais... Mais livre, né? Mais livre, é. Mais livre. Sem segurança. Sem chuva também. É, sem chuva. E esse carro ele é feito para andar naquela rua de estrada assim. Perfeito. Está pintinho, né? É, é tipo assim, como a suspensão dele é travadinha para dar bastante tração, então você sente tudo o que você passa por ele. Mas isso não quer dizer que o carro está perdendo estabilidade nela assim, é só que ele copia o asfalto, é normal. É, mas para quem não está acostumado dá uma certa... Dá uma certa segurança. Parece que está instável, né? Parece que a direção fica tão mole na mão, que parece que está perdendo controle. Então, mas a direção está mole porque ele está no comfort. Olha, eu vou colocar no Sport Plus, olha como muda o volante, ó. Sentiu que ficou mais duro? Sim. Entendeu? Então você consegue regular como você quer a cada direção do carro. É que aí vai do que você prefere, entendeu? Mas qual que é a diferença com o desempenho? O desempenho não tem diferença. A diferença é que você vai fazer mais força para fazer curva ou você vai fazer menos força. Como você achou aí de novo? É, eu acho que tem que chocar. Eu vou pegar um retorno. O retorno é lá para frente, vai na fase de lá, que a fase de lá está melhor. Você vai dar um jeito de remédio. O projeto está vindo. Pode mais rápido. Ah, vai ver. Está enxergadão? Sim, guardou tudo isso. Ai, não é foda, né? Não dá para enxergar nada, senão não foi. Dá fácil ir à lateral. Ah, mas tem que passar a pedaço? Não sei. Vai? Não tem retorno aqui de pedaço? Ah, você vai te passar nem separar. Não, acho que não. Porque eu não trouxe dinheiro, não. Vai ter o separar, tem o separar. Aqui, vai ter o retorno aqui. Retorno ali. Pronto, você dirigiu. Você viu como é que é. Agora eu vou dirigir, você vai entender o que é. E aí você dirige de novo, se você quiser. Muita emoção, já peguei até chuva junto. Você dirigiu. Você dirigiu certinho. Olha, eu controlo tudo nas borboletas aqui, ó. Eu vou bater nas marchas aqui na borboleta. Ah, você foi no manual, então. É, eu fui no manual. No manual o carro se comporta melhor. É, você tem maior controle, né? É. Só que qual que é o problema desse carro? Ele tem muito torque. Por isso que ele tá dando esses tranquinhos. Não, ele tem 120 quilos de torque. Não, não é esse o problema. O problema é esse aqui, ó. Eu tô 150 quilos por hora, certo? Vou pisar, ó. Tipo assim, no piso meio molhado assim, ela já dá uma lixadinha já. Mesmo nessa velocidade, entendeu? Olha que louco, né? Que erro. Olha a barba aí. Eles mudam pra valer aqui agora. Olha, ele tem brake boost também, ó. Que legal, ó. Ó. Eu pego o freio acelerador, ó, e encho o carro, ó. O freio é pra cacete, ó. Ai, gente, eu não daria pra fazer essas provas de viva a velocidade. Eu achei que ia ficar com o cu na mão. Você viu como ela samba? Você viu como ela lixou a traseira? Esse barulho que faz, o que é? É o tiro, quando você tira o pé. É aquele que sai aquele negocinho de escapamento. É porque quando você tira o pé, ele ainda solta um pouco de combustível no curso pra... Ó, vou pisar de terceiro, ó. Vai dar uma lixadinha. É a explosão. Sai, cruz. Obrigado, Hugo. O velocímetro. Chega, tá bom. Tá bom. Muita emoção, crux. Tá até suando. Ah, suando. Isso aqui é feito pra suar mesmo. Essa é a ideia do carro. Ah, sem adrenalina, vai até o... Agora você entendeu que é mil cavalos. E empurra, né? E empurra, né? Nossa, suando. E você vê que ela não para. A gente deu 250. E ela continua empurrando. É muito louco. O único problema disso aqui é que acostuma. Eu já acho que é fraco, já tem mais potência. É, mas esse é o problema, né? Esse é o único problema. Se a gente não tivesse uma velocidade máxima permitida, então serve. Se tivesse aquelas highways dos Estados Unidos lá pra... Não, highway nos Estados Unidos não pode. Não pode ter limite. É só a Autobahn lá na Alemanha. Ah, é? É. Os Estados Unidos não tem... Não tem pista que não tem limite. Não, mas tem menos carro, né? Aquelas pistas expressas. Assim, igual Bandeirante, 6 horas da manhã. Não tem ninguém, mas... Mas tem limite de velocidade. É, aqui, meu filho, o grande problema é o... Porém, a turbina que é gostoso, né? Você vê que o carro realmente responde. O legal é que, tipo assim, ela freia o mesmo tanto que ela acelera. É, o brake, ele é muito bom, né? Isso aqui, tipo, é... Eu tô pisando de leves ainda. Aqui onde tem o... Olha o como de brake boost de novo, ó. É, você vai passar por segundo Fiat. Só uma atropeladinha, só uma... Aqui, assim, não dá input, ó. O cara não dá gente boa, velho. Subidinho, ó. 250, 260. Eu acredito que a acelera freia. E a mãozinha tacou. Subidinho. Olha a pinha. É muito louco, né? Muito. Você achou que andasse tanto? Hã? Você achou que andasse tanto? Não, não. A gente não tem... Quando a gente não tem hábito de andar muito na velocidade, você não tem noção de... Não tem parâmetro. Não tem parâmetro, é. Qual foi o carro mais forte que andou depois desse aqui? Você acelerou assim? Não, esse aqui... Não, mas depois desse. Você já tinha andado antes que era forte? Não, só a BMW que eu tinha que acelerar. A 328. A 328, que era um... Nossa, é muito forte, né? E aquelas de uma estabilidade também, nossa senhora. É, a hora que você acelerava, ele mudava no chão assim. Tudo no chão. A Ferrari não pude nem tirar o gostinho aqui. Deu uma volta na corte, no quarteirão. Deu uma volta no quarteirão. Bem que tá chovendo. Choveu muito hoje. Então, pra dar um roletão... Não, mas foi gostoso, né? Exato. No pedacinho tinha o carro. É, pelo menos o pedacinho que você pegou de seco ali, né? É. Outro dia que você quiser andar, que estiver seco, a gente anda de novo. Tem vezes. O que você mais gostou? De acelerar. De acelerar? Essa é a melhor parte, não tem jeito. Tá bom, filho. Dá a mão gelada. Dá a mão daquela sódinha de leves. É. Gostoso. Você esperava que fosse andar tanto assim? Não. Ainda mais pra quem dirige dia a dia de boa, é muita emoção. Esqueci que tá chovendo e abriu o vidro aqui agora. Nossa. Olha a chuva. Dá peio que tá. Você é louco. Tá chovendo pra todo mundo. O legal desse carro é que assim, ele é bom pra andar reto, pra acelerar muito e ele dá uma lixada da hora. Você vê que ele dá uma patinada e tal. Mas assim, não é um carro que é da hora pra você fazer drift com ele. Porque é difícil de manter ele de lado. Porque ele tem muito chão. Entendeu? Você pensa, ó. Tipo, o chão tava meio úmido. A gente tava acelerando. O carro dá uma pitadinha, mas não era aquela coisa que tipo assim, meu Deus, eu vou morrer. Tá ligado? Você vê que dá pra controlar o carro. Dá pra manter ele ali andando em linha reta. Isso porque o carro tem todo o trabalho de suspensão. Tem tudo. Esse carro que foi feito de tudo. Tipo assim, os pneus são muito mais largos que o original. A suspensão é toda trocada. A suspensão mais top que tem pra esse carro. A roda é mais taluda, tem freio grande, entendeu? Tem tudo pro carro ser um conjunto legal. Tem estabilidade. Não só potência e o carro não andar reto. Por exemplo, se... Mas quando você vai fazer drift, tem alguma coisa via o peso de trás do carro? Pra poder dar mais impulso? É, na verdade, é que acontece. Esse carro aqui, ele até daria pra fazer drift se ele fosse câmbio manual. Mas, tipo assim, tem que ter muita vontade, tá ligado? Porque você tem que vir muito rápido. Não é um carro pra você fazer drift devagar. É um carro pra você vir em baladaço e jogar ele de lado. Tipo assim, sair de lado numa curva que no carro normal você faria... Tipo na minha BMW velha, você faria a 100 por hora. Nesse carro que você vai fazer um 140, 750. O mesmo drift, entendeu? Sim. Então é muita velocidade que você tem que carregar no carro. Então é bem mais difícil de fazer. Mas dá pra fazer. É que hoje no Brasil, ninguém faz drift com pneu 295. Esse pneu usa... A traseira aqui tem 30 centímetros de pneu. Nossa. Ah, tipo... A BMW lá que você falou, usa pneu 200 e... 225. Tem 22 centímetros de pneu. É muita diferença, sabe? Quanto menor o pneu, mais fácil. Quanto menor, mais fácil de fazer. Porque mais ela sai de lado, né? Quanto mais largo, mais rápido, mais embala. Aí é mais difícil. Aí a gente vai ficar dentro do carro, né? Não vamos descer agora. Ah, vou esperar. A chuva da desgrama. É isso aí, gente. O rolêzão foi da hora. Minha tia curtiu o rolê aqui. Foi legal de ver. Ela andando no carro. É, pena que ela não quis acelerar, tá ligado? Tipo assim, eu falei, eu incentivei, vocês viram. Eu tentei fazer ela acelerar. Mas realmente dá medo. Porque, pô, é a primeira vez andando no carro. O carro é totalmente diferente do que ela já dirigiu. Então é legal. E é massa você ver que, tipo... Mesmo uma pessoa que não tá acostumada a dar com o carro preparado. Que nunca andou em carro assim. Anda nesse carro aqui praticamente como se fosse um carro original. Porque, apesar do carro ser muito forte. A gente conseguiu manter bem as características originais do carro. E é uma BMW de mil cavalos muito da hora. Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva aí no canal que você não teve de novo. Clica na bolinha aqui pra se inscrever. Gostaram desse vídeo? Querem ver o vídeo desse carro aqui na estrada acelerando tudão? Clique em cima. E Voluptor Head. A gente se vê no próximo vídeo.